Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São José, valei-nos, amado ouvinte do programa Oração da Manhã, uma benção especial para você neste dia 9 de agosto, quando nós fazemos memória também de São José. Vamos meditar hoje um tema muito importante que talvez muitos de vocês que nos escutam nunca pensou sobre ele, a cátedra ou cadeira, sede da presidência da celebração. Com o altar e o ambão que nós já falamos, a cátedra ou cadeira de quem preside a Assembleia Litúrgica é o terceiro lugar essencial do presbitério de uma igreja. Cátedra quer dizer assento no alto e se refere, antes de tudo, à cadeira do bispo em sua igreja catedral, igreja-mãe de todas as igrejas da diocese. Na ordenação do bispo, quando em sua igreja catedral, gesto muito significativo, é a tomada de posse da sua cátedra. Desde este lugar, o bispo olha do alto, por isso ele é episcopos, em grego, e olha para o seu povo. Ele é chamado a ensinar como Jesus que subiu à montanha e sentado ensinava. A introdução geral ao missal romano escreve que a cadeira do sacerdote celebrante deve manifestar a função deste, de presidir a Assembleia e dirigir a oração. Diz-se que o lugar mais apropriado para esta cadeira é de frente para o povo, no fundo do presbitério, ao menos que alguma dificuldade não surgira outra disposição. Somente precisa evitar que a demasiada distância dificulte a comunicação entre o sacerdote e a Assembleia. O primeiro documento depois do Conselho Vaticano II, a Constituição Sacrosanto Conchílio, o Inter Oecomenity, no número 92, recomendava evite-se toda espécie de trono. De fato, no passado, essa cadeira era chamada também de trono, recordando a visão do profeta Ezequiel 1, 26, como também o Apocalipse. Havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Um arco-íris envolvia o trono. Apocalipse 3, 21. Lembremos, porém, que toda a celebração nos faz participar da Assembleia Celeste. Apocalipse 22, 1. A liturgia encontra nisso sua força e sua finalidade. Presidir a Assembleia pertence, antes de tudo, ao bispo. E aos presbíteros, em suas funções específicas. O ato de presidir já se encontra no que escreve São Justino Mártir, em sua Quem preside, fala e age em nome de Cristo e com a sua autoridade. O número 7 da Sacrosanto Conchílio afirma que Cristo está presente no sacrifício eucarístico, na pessoa do ministro. Também leigos e leigas que presidem o culto em suas comunidades, representa Cristo que, por meio deles, continua anunciando a palavra. O guia litúrgico pastoral da igreja, inspirado na introdução geral missal romano, recomenda que a cadeira do presidente nunca esteja isolada, sozinha, mas ladeada pelos assentos dos concelebrantes, diáconos e demais ministros. Convém que, antes de ser destinado ao uso litúrgico, se faça a sua bênção, a bênção da cadeira. Da cadeira presidencial ou sede, quem preside acolhe o povo, proclama as orações, entou o hino de louvor e o creio, introduz e conclui as preces dos fiéis, e pode fazer a humilhia. Este é o lugar mais apropriado se a sede for bem posicionada. Cada função litúrgica encontra sua continuidade na vida da comunidade. Quem preside a liturgia é chamado a continuar esse serviço na vida da comunidade. Com coerência e fidelidade, recordamos as duas palavras do Senhor. Os escribas e fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imitei suas ações. Essa é a crítica de Jesus a eles em Mateus 23, 2, 3. Portanto, não basta ocupar o lugar da presidência. São Paulo recomendava quem preside, preside com solicitude. Romanos 12, 8. Isto é, com dedicação, amor e competência. E ainda os presbíteros que dirigem bem a comunidade sejam distinguidos com dupla remuneração, principalmente os que dedicam a pregação e o ensino. A liturgia orienta a vida e a vida confirma a autenticidade do celebrar. E nós concluímos aqui com a palavra da exortação apostólica Gaudete et Exultate, do Papa Francisco. O melhor modo para discernir se o nosso caminho de oração é autêntico será ver em que medida a nossa vida se vai transformando a luz da misericórdia. É um tema bonito. Talvez muitas pessoas nunca pensaram nisso. A importância daquela cadeira ou cátedra na catedral ou na paróquia. Portanto, ali no presbitério, a cadeira da presidência ela fecha o ciclo ou círculo dos elementos preponderantes do presbitério. O altar, claro que em primeiro lugar, o ambão, a pia batismal e a cadeira de quem preside a comunidade. É o lugar do magistério, do pároco, do bispo, a cátedra. Eu, particularmente, gosto de pregar da cátedra quando há uma melhor disposição para a gente ter o contato com os fiéis. É bonito isso. Nas ordenações, nos momentos solenes, sempre gosto de pregar da cátedra porque na cátedra do bispo somente bispo senta. O pároco sempre tem outra cadeira que se coloca ao lado ou em outra disposição porque a cátedra do bispo é do bispo. Somente o bispo pode sentar ali ou outro bispo que venha, às vezes, presidir ele na catedral. Como sendo bispo, o bispo tem um magistério universal, ele pode pregar em todos os lugares do mundo. Então, o bispo pode sentar naquela cadeira presidencial episcopal. No momento da posse do pároco, eu sempre gosto de conduzir também o pároco. Não está previsto isso no ritual, mas é um gesto importante e expressivo em que a gente convida o pároco, o novo pároco, a sentar na cadeira que ele vai presidir o seu povo. Ali é o lugar do magistério do pároco, em comunhão com o bispo, em comunhão com a igreja, onde se ensina o povo. A nossa igreja é rica nesses sinais e a gente precisa aprender isso. Nós precisamos conhecer melhor a nossa igreja. Todos esses elementos que compõem esse conjunto do espaço sagrado para a celebração. É muito belo esses aspectos porque eles são correlacionados com um único fundamento, o anúncio da redenção de Cristo para a salvação das almas. É papel nosso, de sacerdote de diáconos, ou de quem preside uma celebração da palavra, anunciar as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, pois somente elas podem nos levar a verdadeira salvação, santificação de nossas almas. Que Deus abençoe todos os nossos sacerdotes, os nossos bispos, para que possam presidir na caridade o povo e alimentar o povo com a palavra de Deus, com as orações, com as bênçãos. quanta riqueza, quanta beleza nós temos na nossa igreja que a gente precisa se aprofundar mais nelas. A cátedra tem muito a ver com você, leigo, que participa da igreja, porque você vai ali para não ser um mero espectador, mas um agente também do mistério, respondendo com seu coração a liturgia, escutando a palavra, escutando a humilha, e a nossa humilha precisa ser preparada, nós sacerdotes precisamos preparar a humilha para dar ao povo aquelas indicativas que ajudam no crescimento espiritual. Vamos à palavra de Deus. A antífona da comunhão da Santa Missa deste dia 9 nos traz Sabedoria 16, 20 Vós nos deste, Senhor, o pão do céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar. Aqui, o inspirado por Deus que escreveu o livro da sabedoria, reconhece a força do pão do céu. É uma referência ao maná, uma referência a esse gesto de Deus de alimentar o seu povo. A liturgia é esse lugar onde nós nos reunimos para escutar a palavra, para pedir perdão dos nossos pecados, para aumentar a nossa fé e também para receber o pão do céu. Seja na Santa Missa, seja numa celebração da palavra, no lugar onde não tem um sacerdote, e com a distribuição da comunhão, a liturgia é esse mistério também que nos alimenta, que nos fortalece, que robustece os dons que nós já recebemos no batismo para que eles nunca sejam esmaecidos, ofuscados dentro de nós. Nós precisamos da igreja. Essa é a grande verdade. A igreja é a nossa mãe, é a nutriz, que nos alimenta com esse leite, com esse alimento maravilhoso, que é a sua liturgia, os seus sacramentos. Nós, católicos, devemos cultivar dentro de nós uma imensa alegria de poder participar da Santa Missa. Ensine isso para os seus filhos. Pois nós estamos caminhando para um tempo de esvaziamento da igreja, porque os pais estão negligenciando a catequese aos filhos, não estão acompanhando a vida dos seus filhos, sobretudo os efeitos negativos que certas escolas ou certos professores colocam no coração dos alunos em relação à fé. Nós precisamos agir, precisamos valorizar as riquezas espirituais da liturgia que nós experimentamos na vida dos nossos filhos. E o católico precisa arregaçar a manga da camisa e ajudar a evangelizar, a buscar as pessoas afastadas da casa de Deus. Pois muitas pessoas se perdem porque nós não evangelizamos. Te convido hoje a rezarmos juntos no santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem às 19 horas, onde estarei para celebrar com os Romeiros. E você pode acessar pelas mídias do santuário Nossa Senhora da Abadia do Muquem as celebrações que estão acontecendo dentro dessa grande novena e também a missa de hoje que irei celebrar com o povo ali com muita alegria. Pai de bondade, ajuda-nos a compreender a palavra que vem do teu coração, a Sagrada Escritura. Ajuda-nos a compreender o teu mistério e toca os nossos corações de sacerdotes para que possamos pregar da cátedra as verdades que o Senhor revelou para nós. E abençoa os ouvidos dos fiéis para que acolhendo a palavra e o ensino possam crescer em santidade. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você e sua família. Amém.